Qual que é a principal função do Bitcoin? E será que ela vai mudar nos próximos anos? Eu gosto de pensar nisso refletindo como as tecnologias elas sempre evoluíram. A internet passou por várias narrativas. A primeira delas era um instrumento de guerra. A internet foi criada pra guerra. Só que hoje as pessoas usam pra vários outros fins também. Até na sua pergunta anterior. Eu tenho três perguntas pra você. Quantas pessoas costumam assistir esse podcast? A gente tava vendo agora... Alcance, no mês passado foi de número de usuários. 1 milhão e 400 mil. Quantas dessas pessoas estão nesse estúdio nesse momento? Cara, tem sete pessoas. Quantas pessoas você pode alcançar porque você tem internet? 1 milhão menos 7. Cripto é infraestrutura assim como a internet é infraestrutura. O podcast ele existe e consegue chegar a tantas pessoas porque você tem uma base de infraestrutura. Mesmo que você não consiga tocar nela ou você não consiga entender ela tecnicamente. O Bitcoin e as outras criptos também são isso. Então o Bitcoin pode passar por diversas narrativas porque ele vai assumir o propósito que aquele usuário quer. Então pra uma pessoa ou pra uma empresa que precisa fazer uma remessa internacional de milhões de dólares o Bitcoin é um meio de pagamento. Porque ele é muito mais barato e muito mais rápido do que você passar de banco em banco pagando taxa esperando a wire transfer por dias e semanas pra você conseguir fazer uma transação. Pra pessoa do dia-a-dia o Bitcoin talvez não seja interessante pro pagamento porque aí ele é caro pros 10 reais que ele quer fazer de transação. Mas pra uma outra pessoa que quer se proteger da inflação e da deterioração do dinheiro o Bitcoin pode ser importante como reserva de valor. Então as narrativas elas vão mudando mas a graça disso tudo é cripto é tecnologia e investimento. Então por que o Bitcoin ele não pode ser também uma coisa dual que ao mesmo tempo que ele é uma reserva de valor ele é um meio de pagamento. e essa que é a graça o ouro é mais reserva de valor do que meio de pagamento porque ninguém sai com barra de ouro na rua pra pagar. Mas o Bitcoin por agregar tecnologia ele pode servir aos dois propósitos e ele pode ser contextual numa hora ele é uma coisa na outra hora ele é outra. O mercado vai descobrindo isso aos poucos e o mercado vai dar esse ritmo de pra que que serve. Aí a gente vai descobrir ao longo do tempo. Então pra você assim eu não... Digamos você não carimba ele como uma funcionalidade e eu acho que assim na sua resposta você não tá muito preocupado com o que ele vai ser mas você sabe que ele vai ter a sua função. O mais importante é ele usa uma tecnologia que até 10 anos atrás quase ninguém conhecia e que pode trazer uma série de aplicações pra ganhos de eficiência das empresas né quando você pensa em blockchain como um todo e ele é uma além de tudo ele é uma prova de conceito de que blockchain é uma tecnologia melhor pra você fazer registro de transações. Então assim não tô preocupado se o Bitcoin ele é a reserva de valor ou se ele é o meio de pagamento. Enquanto o mercado olhar pra ele e der valor e a gente vai ver isso refletido no preço de tela quer dizer que o mercado entende aquela tecnologia como algo que pode ser útil e pra cada pessoa pra cada empresa ele vai ter uma essência diferente o que eu posso dizer com certeza é você não consegue dizer que ele não tem valor porque você tem milhões de pessoas usando ele hoje. E aí Obrigado.